o ato eu sou lá de hora ver bom como eu já expliquei vocês eu acredito que a gente possa fazer copiando para um modelo novo senhas ao mapeamento é o setup que foram desenvolvidos pelo nosso amigo quem é o nosso amigo vamos ver aqui nosso amigo eu nunca vou lembrar o nome dele sarab jetani nem é difícil porque ele é tem cara de indiano né mas enfim o que eu queria entender um pouco mais um pouco melhor é como se processam ou a parte de materiais a parte de materiais mais complexos mais sofisticados ok do do sistema de mapeamento do marmo 7 uma coisa que eu queria saber vejam eu vou fazer aqui eu vou tentar vou fazer alguns testes aqui contra o v eu queria saber isso aqui acho que não é possível ou seja não há interação eficiente como a pai de lente dupliquei a pai veja ele não tem grupo não ele não tem a possibilidade é de copiar diretamente é hiper dinamicamente um material no outro mas tudo bem eu tava imaginei que fosse isso qual é o jeito caso você queira salvar aqui é você abrir o material aqui através daqui veja create a new material ou open create a new material onde está load duplicate em algum lugar daqui pera aí importe material from file from disk ok suporte substância ou mesmo marmo 7 material files aqui export material file to a disk vamos vamos tentar que o que que eu colocaria que ele tem a terminação tb mat vejam vocês podem me perguntar a 7 tb mat vamos colocar ai test ok ai test do bag material porque eu tô fazendo isso porque eu tô querendo entender de que forma a gente consegue importe material ai test tb mat vejam este é o jeito de a gente importar um material essas coisas são importantes da gente estudar ok aqui está vamos ver ai vamos é aqui ai é aqui ai é apply vamos dar um apply pronto vejam nem todos os materiais eu vou copiá-los passo a passo ok então o que que a gente precisa entender a gente precisa entender aqui veja este material do olho ai test ele tem é um normal map ok esse normal map se eu vier aqui clicar na eu vejo o que que ele é ok o que ele tem um aqui e eu acaso aqui dá a casca cancelar aqui aqui um hate map que dá a profundidade ok e um gloss map que é dave o rim e eu abri acabou vindo parar no photoshop porque no photoshop que a os tga ação lidos aqui no meu sistema bom eu queria só fazer isso, queria só mostrar pra vocês que ele tem um scatter, subsurface scatter no olho, acho que é importante, a bola do olho tem uma certa translucência mas se você me disser, pô, cora, assim eu não vou aprender nunca, bom, tudo bem vamos ver como é que os outros mapas são produzidos pra gente ver se a gente consegue entendê-los, veja o specula, ele tem esta intensidade aqui, for now etc, 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 bom vamos voltar ao nosso albido vamos fazer do jeito do jeito mais antigão aqui pra gente ver a primeira coisa que ele tem é um normal map face normal tga tga, então a gente vem aqui no normal map vamos colocar aqui normal é, eu tô no texture face map face normal, né face, cadê o face normal aqui face cara, não é fácil a gente, face normal tga pronto, aqui está e aqui está vejam, provavelmente eu tenho que dar um flip ou um flip em y flip vamos ver, vejam isso aqui flip y ele tem um flip y que significa a orientação da normal pra que lado eu tô orientando a minha normal vejam no meu details eu tenho 7.7 ou o meu micropore micropore sem detail sem nada então eu venho aqui vejam só tá meio esquivito né tá meio sem difusão tá meio de qualquer jeito aqui, mas aqui mas aqui no roughness opa não, não é no roughness é no normal detail normals micropore a gente vem aqui face micropore aqui está ele como vocês viram é algo em torno de 7.8 que o nosso amigo define ok vejam tá esquisito né tá esquisito eu explicaria pra vocês por quê porque aqui não tem subsurface scattering em algum momento nós vamos precisar ter é onde a gente faz vejam só detail tá aqui detail detail height ele não usa detail vai usar um gloss map ok é no microsurface nós vamos fazer a mesma coisa a gente vem aqui roughness vamos ver detail height tá no microsurface a gente vai usar um face do gloss face cadê ó eu eu me perco o tempo todo cara porque eu esqueci de olhar aqui qual é o nome vamos ver aqui e vamos olhar né face roughness ah tudo bem vejam só vocês podem me perguntar cara mas isso aí é muito bobo você vai fazer desse jeito cadê o face roughness aqui face albido face normal face speckless cadê o face roughness daqui pronto aqui está ele roughness roughness de um o albido continua aqui vejam provavelmente o meu albido deixa eu ver não ele não tem cor nenhuma aqui é só no subsurface scattering que ele vai ter uma cor vejam o seguinte vamos tentar entender o que é esse subsurface scattering que vai ser útil o diffusion se eu não me engano vamos ver aqui diffusion diffusion é o subsurface scattering então é aqui eu vou tirar de lambertion para subsurface scattering vejam aqui eu tenho uma cor meio diferente ele coloca uma cor meio vejam que a diferença é muito sutil mas a gente vê e no translucent map existe um mapa que mapa é este translucent map face translucente ok então a gente vem aqui e coloca o face translucente face cavity face translucente TGA o que que é isso aqui isso aqui em geral ele é um mapa que determina áreas onde o objeto é menos translucente ok então nas regiões em que você está mais perto do osso ok você não precisa ter tanta translucência as regiões de cartilagem ou de músculo são regiões que tem mais sangue ok e portanto elas tem mais translucência lembrem-se da translucência como o efeito da vela ou seja você coloca uma luz por trás você vê uma certa transparência é disso que se trata o SCADER ok ele é importante ele é importante para deixar a coisa um pouco mais realista ok e a gente vai vendo o que mais eu preciso fazer aqui já fiz isso aqui tem o reflectivity reflectivity vamos vir aqui então eu tenho um mapa de reflection é deixa eu ver reflection não é isso aqui né onde vejam que isso aqui não é muito muito reflection é no secondary reflection é dgf secondary reflection ok este aqui vai dar uma uma segunda vejam só secondary reflection dgx ok ao abrir aqui eu vou ter algumas 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 coisas aqui que eu vou poder secondary reflection eu vou poder ajustar eu não olhei esse ajuste ok por último só pra gente já estamos em 10 aqui por último eu vou ver que deve ter um mapa de occlusion o occlusion map é o face ao face ao e face cavity a princípio eu só vou colocar os mapas aqui ok occlusion occlusion ok aí vocês vão falar o que que é o occlusion occlusion é face ao e face map né então é face ao aqui e o face cavity aqui face cavity aqui ok isto aqui não foi ainda devidamente ajustado oclusion occlusion significa gerar uma sombra forçar a sombra do teu objeto vejam que ele aqui ele tem um probleminha que o original também tem ok isso é um probleminha de mapa esse mapa precisaria ser repintado para melhorar as condições bom por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vocês estão vendo que nós estamos progredindo